Fala aí galera, beleza? Minicraft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha série de survival E galera, antes de começarmos, eu quero pedir pra vocês, se você curta essa série aqui Pra você deixar um like aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos das redes sociais Seus amigos do colégio e pedir pra que eles venham aqui no canal e inscrevam-se, tá? E também compartilhem com os outros amigos deles e vizinhos e tal, beleza? Então, bora pro episódio de hoje Eu preciso começar contando pra vocês aqui que eu gravei dois episódios anteriores Só que o meu computador aqui fez a atualização e aí ele restaurou a configuração dos programas e tal E não captou o áudio do meu microfone, só do jogo Então eu perdi, eu já vou mostrar pra vocês o que eu fiz, tá? Uma coisa, tá aqui ó, consegui um villager bibliotecário Eu consegui ele no final do segundo episódio que eu gravei anteriormente, tá? Só que, como eu disse e repito, eu perdi aquele episódio E tem uma coisa muito mais É, vocês já estão vendo no título aí, né? O que que é? Vamos começar a construir uma casa de inverno Eu tô pensando se eu vou fazer ela... Qual item, né? Eu acho que eu vou fazer, com certeza, de tábua de carvalho É, cara, acho que eu vou fazer ela toda de madeira Não sei se vocês vão curtir E o lugar dela é onde? É lá em cima daquela montanha Então quando tá chovendo, por exemplo, agora, que coincidência, tá chovendo Lá está nevando Então, cara, que top, muito massa essa ideia E também nós temos o que? Pra lá nós temos aqui outro bioma que é de... Savana E quando nós terminarmos nossa casa de inverno Partiremos pra savana, construirmos uma casa lá E tal Eu tô com shaders aqui Se vocês quiserem, eu posso trazer todos os próximos episódios com shaders, tá? Eu faço o tutorial das minhas casas modernas com esses shaders aqui E então, se você quiser, eu posso trazer também, tá ok? Eu vou usar, a partir de agora, a textura A... Fate Full Beleza, partiu dormir, então Que já anoiteceu E vai parar de chover E vamos recolher alguns itens aqui E vamos partir lá pra iniciar o tutorial já A gente vai precisar de muita areia Lá Ahn... O que mais? Eu preciso deixar algumas coisas aqui Olha, não tem espaço pra nada Essa carne do poder aqui é tudo lá do... Da farm de XP Tá, eu vou levar comigo aqui Estes lobos Tem outro por aqui que eu sei... Tá ali Cadê o cavalo? O cavalo sumiu Tinha um cavalo aqui, cadê ele? Será que ele veio pra cá? Bom, daqui a pouco a gente encontra Né? Bom, vamos lá pra nossa primeira casa lá Vamos ver o que que nós temos Pra pegarmos por lá e tal Deixa eu ver ali pra cima não tem nada Aqui tem um cavalo, mas não é o que eu quero O que eu quero tem armadura de diamante E... Falando em armadura de diamante Nós encontramos armadura de diamante E uma cela Na... No Nether, né? Ah, eu consegui as três... Os três crânios do descrito Wither Então, provavelmente Em algum episódio futuro aí A gente vai invocar o Wither Boss Só que eu não sei ainda onde Em que lugar será, né? Mas vamos invocar Deixa eu pôr isso daqui Esses itens aqui eu peguei Quando pegar uma deles Não vou precisar disso Esse aqui eu vou Ferro não vou Maçã não vou Ciscadinha aqui eu não vou Assim, pá Vamos deixar com nós aqui Caso precisemos Terra Tá Cerca e tal Acho que agora é só vidro, né? Mas se eu não me engano Eu tenho mais vidro por aqui, cara Eu tenho mais vidro por algum lugar aqui Ah, não Aqui Eu não sabia Tem algum lugar mais? Não, né? Isso é areia Será que nessas fornalhas tem alguma coisa? Não tem Aqui tem alguma coisa? Não Não Pois é Pois é, pois é Deixa eu ver Aqui tá Tá, tá, tá Tals É, eu acho que Como essa casa aqui é de carvalho Normal E se a gente fizer outra Ficará parecida com essa daqui, né, cara? Então Pois é Vamos analisar Vamos estudar novamente isso daí O vidro a gente tem que tingir Acho que eu vou fazer Lá em cima vai ficar massa verde Vamos pegar bastante corante verde aqui então Vamos tingir algum vidro de verde aí Precisava ir atrás de carvão, cara Ó, tem escada Não, essa aqui não é a escada que eu quero Pois é Eficiência, amplissão, ruínia da tropis Coisa Ah, isso daqui Ah, vamos lá no village bibliotecário Vamos usar esse papel aqui Enquanto o vidro tá queimando aqui Ó, e tal O vidro e o cacto Vamos aproveitar Vamos ir negociando lá com o villager, né? Tem as canas, elas cresceram Aí, beleza, crescer Ah, tinha que colocar um portão aqui, né? Ah, beleza A gente tem outro aqui Vamos colher essas canas aí, e tal Muito massa, cara Ah, vamos usar Esse local que nós temos aqui Dentro da muralha Como o quê? Como uma fonte, né? A fonte Segura aqui, digamos assim Como eu posso dizer pra vocês Entenderem bem Como se fosse Um reserva, né? Aqui, reserva E quando a gente for lá pra aquela outra casa Será como Iniciar um novo survive e tal Só que Avançado É tipo quando você zera um jogo Aí você tem os melhores itens, né? Daí você começa tudo E não só que Joga o jogo novamente Só que com os melhores itens Então Na minha cabeça fica tipo isso Não sei se pra vocês Acontece a mesma coisa e tal Bom, beleza Partiu lá No villager A gente precisa de comida também Urgente Vamos ver as vacas lá depois Multiplicá-las Né? E tal Nós temos bastante coelhos Então eu acho que a gente Então eu acho que a gente podia fazer Ensopado Só que Ensopado 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 ocupa Muito espaço No inventário E isso é ruim Né? Vamos quebrar um caminho aqui Por cima das abóboras Beleza Aqui estamos Chega aí teu Teuzinho O teuzinho Valeu Valeu O que que você vai Você vai evoluir Isso Rapaz O que que você abriu agora? Tem quebrar os dois Esmeralda É Me dá mais Aí Não vai evoluir Né? Tem papel por aqui? Com certeza não Vou guardar isso aqui As esmeraldas que estavam aqui Será que eu morri? Não Eu tinha Quase um pack de esmeralda Eu tenho que achar Eu acho que tá lá na vila Dezoito Onze Quatro Ah Precisa só de mais uma Cara Eu não acredito Eu não acredito nisso Serião Tá Onde chaisley aí As Ah não Eu tenho Ai que burrice Cara Pera aí Eu tenho cana aqui Pra fazer as folhas Beleza Folhas feitas Obrigado Eu ser americano Aí Agora sim Não vai evoluir Não vai evoluir Seis Pegou isso aqui Nossa cara Obrigado Eu não sei fazer No instante Muito obrigado O que que abriu agora Outro livro Não Ó Um relógio Livro escrito Tá Melhor que nada Bom Vamos voltar lá então Ver se As coisas já estão prontas Cadê meu outro cavalo Cara Pera aí Vamos levar junto Isso aqui também Todo mundo conosco Cara Tem muita abóbora aqui Fala sério Vocês comentaram também Pra eu fazer Andares lá dentro do moinho Eu gostei da ideia Faremos isso Futuramente Bom Vamos ver se terminou O vidro terminou Caco Nós temos bastante Eu vou deixar pra tingir lá Caso eu mude ideia Eu não tingo mais Azul Não vou precisar Se eu for Fizer algum vidro Colorei lá Será verde Igual aqui Igual este aqui Eu acho que Vamos ver Vamos fazer um pouquinho já Com esses 19 aqui Ok Agora são 41 Painéis de vidro Tá Eu vou fechar essa porta aqui Vamos lá Ver a situação Ah A gente vai ter que fazer comida E eu tenho quase certeza Que Eu não multipliquei As vacas Então a gente vai ter que assar Batata aqui E Terá que ser isso Olha ali Ah A gente pode fazer pão também Vamos aproveitar E pegar esse trigo aqui Cadê as sementes Sementes Ah Essa batata Essa batata venenosa Eu não quero Tá Vamos pegar mais trigo aqui Então Agora só aqui E lá no outro canteiro Lá Esse canteiro aqui é errado Sabia Ele não pode ser assim Só no chão É que Quando eu fiz Ele era Mais alto Depois eu fui Preencher De areia aqui Acabou ficando assim Beleza Terminei Agora sim partiu Essas sementes aqui Ah Meu Deus Tem muito trigo aqui Pão que não falta Já tá noite sendo novo Coelhos Cenouras A gente não tem cenoura Aqui galinha Vem aqui Vem aqui É o coração preto É por causa dos shaders Dá um bugzinho Às vezes Ou melhor Faz sempre Calma aí Calma aí Galinha não vai subir Aqui não Ok Agora Cadê o trigo As sementes aqui Tchau Vacas Ou tá faltando Uma vaca Aqui hein Ih Ficou no vaco Coitado Nossa Tá faltando Uma galinha Aqui cara Uma galinha Uma vaca Ou será que Era ovelha Não era ovelha Que tinha quatro Tá certo Eu me enganei Confundi ovelha Com vaca Super parecido E cenouras Nós não temos Temos ali E tal Só que a gente Não vai pegar Agora A gente precisa Deixa eu iluminar Isso aqui Isso aqui é uma casinha Pra gente A gente pode ficar Cara ó Essa casinha aqui É massa Eu achei muito massa Tá Vamos voltar lá pra casa Onde temos Fornalhas Beleza Vamos fazer Pães Assar essa batata E dormirmos Eu vou fazer Tudo Aqui de pão Quero nem saber Beleza 28 pães Eu tenho aqui Eu tenho aqui ó Sopado Quer ver Regenerar toda a vida Todos os pernis É Sopado E coelho Cara É muito Muito louco Bom Vou dormir então E Até Daqui a pouco Agora que massa Que é Esse mapa A noite Com shaders Beleza Amanheceu Agora temos Que esperar Isso aqui Né Vamos esperar Vamos esperar Eu tô pensando Pois é Tá Tô pensando Como será a casa Que nós vamos construir Deixa eu guardar Essa estante aqui Que a gente não vai precisar E Essa casa nova galera Ela será completa Tipo assim Como assim Completa né Como se as outras não fossem Tipo A gente vai fazer A gente vai focar Em ser Como é a casa de inverno Cara Terá que ter Lareira E isso vai ficar Muito top A gente vai fazer Os cômodos Maiores Pra gente conseguir Fazer uma mobília Mais destacada Entendeu Então isso será Muito bacana Quase lá Beleza Tá bom assim Sobraram algumas ali A gente pega Depois Caso precisarmos de mais Né Porque a gente tem pão Aqui e tudo mais E tals A gente vai precisar A gente vai precisar Pegar pedregulho Que Estão Na Toca de coelho Então A gente vai passar lá E Vamos pegá-los Sério Esse cavalo aqui É muito lento Caraca Mano do céu Beleza Exatamente Aqui É a toca De coelho E aqui estão Os pedregulhos Olha só É muito pedregulho Beleza Tá bom assim Se a gente Se a gente Precisar de mais Opa Carbom Que é bom A gente Vem aqui E pega Né Já sabe Onde que Tem Deixa eu apertar Essa porta Dá pra baixo Tem a farm XP Né Caso alguém Não saiba Agora vou mostrar Pra vocês Pra vocês Aqui Então O que eu fiz Nos dois episódios E deu Erro Não gravou Minha voz Olha cara Quem que fez Isso daqui What? Será que alienígenas Vieram aqui no mapa? Isso aí E pararam Sua nave espacial Aqui E bugou Assim Sei não Aqui Olha Por que que tá Assim cara Pera aí Essas árvores De copa grande Eu não removo Olha que bonita Que elas são É só aquelas Pequenininhas Como assim? Aquelas pequenininhas Ali Bom vamos lá Então Aqui dá meu cavalo Tá certo Cara você está aí Pois é Ele não é muito rápido Mas também Ajuda Olha só Eu fiz o que? Fiz uma passagem Aqui na muralha E A gente vai subir Lá em cima Na montanha Cara Olha só Que top Velho Cara também 100 episódios Eu não acredito Quando Cara Finalmente eu consegui Chegar a 100 episódios Numa série observável Eu tô muito feliz Na verdade Passei Agora rumo A 200 episódios Cara Quando for chegar A 200 episódios Eu não vou acreditar Imagina Quando a gente chegar A mil episódios Como que vai estar Isso daqui velho Também você não faz ideia Eita Sábado e domingo Jogando direto Tudo mais Também eu postava 5 episódios por dia Vou tentar trazer Novamente 5 episódios por dia E tal Bom Mas sério É muito gratificante Você ver Todo esse trabalho Assim ó É muito bom Bora lá Lobos Olha só A gente vai subindo aqui Tem muito caminho Aqui a gente pode fazer Muitas coisas e tal Vou fazer o portal Do nether Aqui em cima Plantações Calma aí Sai daqui Sai daqui Sai daqui Cara Boa É Muitas coisas Sei lá A gente vai tendo as ideias E vamos construindo E aqui em cima Está Eu acho que Deixa eu ver Tá ok É aqui em cima A gente vai construir A casa Tá muito claro Por causa do cheiro E tal O sol tá no meio dia Ok Muito bom Eu não mexi muito aqui Porque Tipo A gente não sabe ainda muito bem É Como a gente vai fazer a casa Ou seja A casa vai se adaptar ao terreno Então essas camadas aqui ó Eu não preciso remover Toda Essa Uma Duas e três A gente pode ir fazendo a casa Subindo os andares Entendeu E vai ficar até mais bonito No final das contas Eu acho que Eu Eu vou mudar aqui Beleza Tá ótimo Eu acho que eu poderia Aumentar a residenção Do meu mapa aqui Deixar em doze Eu sempre jogo em doze Eu não sei porque Estava em oito Oh O porco Pôs um ovo aqui Cara Ah não Foi a galinha aqui Então Então eu tava pensando Em começar agora A construção da casa Só que Eu tô muito em dúvida Porque O pedregulho Não fica muito interessante Dentro de casa né Por uma casa De campo moderna Casa de campo não Perdão Uma casa De inverno Moderna né Então pedregulho A pedregulho a gente não vai usar A madeira A tábua de carvalho A gente vai Eu tô pensando Em queimais aqui E virar pedra E a gente fazer Tijol de pedra Só que Tijol de pedra Também não sei se é Legal pra casa Quartzo Quartzo é interessante E se Fizéssemos De Carvalho escuro Fizéssemos de carvalho escuro Como que ficaria E tals Né Pois é Essa é uma questão Muito interessante Para Discutirmos Nos comentários E É isso aí Né Eu vou ficando Por aqui galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu No próximo episódio Vamos começar a construir A nossa casa de inverno Que ficará Muito top Tá Se eu tiver alguma ideia Aqui boa Tals Eu já Começo a gravar E já posto hoje ainda Caso eu não tenha Eu vou esperar o comentário De vocês Beleza Então é isso Valeu E até o próximo episódio Não esqueça de deixar O seu like aqui Compartilhar esse vídeo Com seus amigos Das redes sociais Seus amigos do colégio E pedir para que eles venham Aqui no canal E se inscrevam E também acompanhar Essa série Tenho certeza Que eles irão curtir demais Assim como você e eu Estamos curtindo Beleza Tô iluminando aqui né Não quero nenhum creeper Destruindo As minhas construções Valeu galera E Fá Tô fazendo os lobos Aqui de Palhaços Pra cima e pra baixo Né Tchau 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 Tchau